A Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada de ontem a operação dia do trabalho. A fiscalização das rodovias federais que atravessam o Estado será reforçada até segunda-feira. Põe na tela lá, 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 imagens. Edvaldo Souza, a reportagem do Gazeta Alerta está aqui na Polícia Rodoviária Federal, porque você sabe que dia internacional do trabalho, Edvaldo, dia 1º de maio, e a Polícia Rodoviária Federal não para, inclusive nos feriados. Inspetor Enzo, neste feriado especialmente, tem uma operação para o dia do trabalho aqui da Polícia Rodoviária Federal? Sim, tem. Sabemos que esse feriado caiu numa sexta-feira, então há aquela intenção de muitas pessoas em sair para os municípios, né, chacras, polonhas. Então a Polícia Rodoviária Federal está fazendo essa operação, já começamos hoje, ela vai de 33, não é apenas local, é de clínio nacional, visando aí diminuir acidentes de trânsito, né, informar as pessoas sobre os cuidados que elas devem ter ao pegar a estrada. E aproveite e informe os cuidados, qual a recomendação principal para o motorista? Bom, a atenção, né, ver se todos os ocupantes do veículo estão usando o cinto de segurança, ver as condições de segurança do veículo, pneu, freio, né, ver se esse veículo realmente está em condições boas de seguir a estrada, de levar a família, né, para este passeio e retornar em paz. A Polícia Rodoviária Federal está também cuidando daquele trecho importante de cena madureira. Não apenas orientando motoristas, mas também coibindo o tráfico de drogas. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal é bem abrangente, né, nossas atribuições são bem extensivas e realmente nós estamos ali já há alguns dias, tem surgido efeito, mas o principal objetivo da Polícia Rodoviária Federal é sempre preservar a vida, né, e manter a segurança da sociedade. Certo, inspetor Enzo, obrigado, então a operação vai até domingo. Vai até segunda-feira, até o dia 3, que é o dia do retorno, né, tem aquelas pessoas que retornam já no domingo, mas tem muitos que deixam para retornar na segunda de manhã, né, então nós continuamos com o nosso efetivo ainda convocado para que na segunda-feira também estejamos com um número maior nas rodovias. Obrigado, inspetor Enzo. Basílio Magno para o Gazeta Alerta. A Polícia Rodoviária Federal tem feito um bom trabalho até porque aumentou o contínuo. Quanto mais gente trabalhando, mais aperto nas BRs e as pessoas começam a se adequar às normas exigidas pela lei. Não é verdade? Olha só. Olha só. Agora 11h58. Meus amigos, volta pra cá. Tchau.